Salve moçada, bem-vindos ao tutorial mais aguardado do ano, que é o cartazão aí do Luffy Gear 5, olha só isso aqui, cara. Dá uma olhada nessa ânia da Gilvanete. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago, olha que massa esse desenho da Neire. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá pra ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. Bom pessoal, aqui eu separei esse vídeo em duas partes, tá? Nessa primeira parte a gente vai fazer, vai montar o cartaz, deixar ele todo preparado e vai fazer o desenho completo do Luffy, beleza? Na segunda parte eu separei só pra fazer a parte das letras, porque tem umas técnicas bem interessantes, né? Que eu queria que vocês fizessem pra você saber, né? Como fazer as letras bem certinhas, tá? Proporcional ao desenho, tá? Então eu separei essas partes porque o vídeo ia ficar muito longo, cara. Ia ficar com mais de 40 minutos se fosse um vídeo só, tá? E galera, isso aqui deu muito trabalho, mano. A gente tem uma meta aí agora de mil likes, tá? A gente precisa bater mil likes o mais rápido possível. Então deixa seu gostei, porque assim eu posso trazer outros cartazes dos outros membros também. Zoro, Sandy, enfim. Se a gente bater mil likes, se eu ver que vocês realmente querem, que é o like que vai dizer isso, aí eu trago outro cartaz também, tá? Mas tem que bater mil likes nesse e na parte 2 também, beleza? Bom, e sem muitas delongas, vamos logo lá ver o vídeo que tá muito bom, tá sensacional. Bom pessoal, pra gente fazer o nosso cartaz, eu vou fazer o seguinte. Eu comprei um papel chamado papel ouro, tá? Ele no caso é maior do que uma cartolina e eu acabei recortando ele no tamanho A3. Então vamos pra parte de elaborar o cartaz, certo? Pra fazer isso, eu fiz um teste antes em uma folha, né? Como eu poderia queimar ele pra dar um efeito envelhecido, né? Aquele efeito rasgado também pra ficar bacana, tá? Então nessa parte de queimar eu testei e depois fui pra o papel. Mas você pode pedir ajuda de alguém, tá? Caso você não tenha experiência com isso ou você tenha medo de queimar o seu papel mais do que o suficiente. Veja que eu coloquei só apenas alguns partes nas bordas, né? Eu fui queimando aos pouquinhos e na medida que eu ia queimando eu ia soprando e apagando com o dedo. Por isso que é bom você pedir ajuda a alguém pra poder fazer isso, tá? E para as medidas do papel, galera, eu fiz o seguinte. Eu demarquei tudo, tá? Eu demarquei onde seria o wanted, o dead or alive, depois monkey de luff, enfim. Eu marquei onde iria todas as partes de letra. E pra adiantar esse processo pra vocês, eu vou deixar aí as medidas das marcações tudo certinho, tá? Você pode usar essas marcações aí pra o tamanho A3. Lembrando que pra o tamanho A4, se você for fazer menor, aí as medidas já seriam diferentes, tá? Então, no caso aqui, eu vou deixar pra vocês também as medidas que seria pra o tamanho A4. Uma coisa que eu notei também, galera, quando eu tava fazendo essas medidas, é que a parte do desenho, né, do luff, ele ficou um pouquinho mais esticado, um pouquinho mais retangular do que deveria, tá? Então, no caso, eu alterei um pouco as medidas aí pra vocês, pra vocês deixarem essa parte um pouco mais quadrada. Mas pra mim ficou legal, ficou bacana no cartaz, porque a folha também, ela é um pouco mais larga do que deveria, tá? E agora vamos pra o tutorial desenhar o luff, né? Bom, pessoal, antes de fazer o desenho do luff, eu vou já fazer o contorno de toda essa forma geométrica, onde vai ser o luff, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui eu tô com o marcador, eu vou usar uma tonalidade marrom, você pode usar preto, né? Você pode fazer de preto os traços, enfim, você que define, tá? Eu vou usar marrom, aqui é o marcador da CIS, número 94, certo? Então, aqui é fácil demais, é só eu fazer os contornos aqui, é uma coisa muito simples, pra gente poder continuar o desenho. E, galera, pra desenhar o luff, a gente vai ter que fazer um círculo bem grande aqui no centro, tá? Faz bem no centro do retângulo que você fez, tá? Se você fez quadrado também, não importa, beleza? O que importa é que você tem que fazer esse círculo aqui. É claro que eu vou passar a medida pra você também, do tamanho que ficou ele, beleza? Bom, olha só, ele ficou com um diâmetro de 12 centímetros, tá? Se você estiver fazendo uma folha menor, né, numa folha A4, você faz com 6 centímetros ou 7, beleza? Aí você vai vendo aí do jeito que fica legal pra você, certo? Bom, o luff, ele tá com aquele sorrisão, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma divisa nesse estilo aqui, tá? Bem do lado mesmo, nessa lateral, certo? E a base dos olhos dele vai ficar aqui em cima, ó, então eu vou fazer outra linha nesse estilo aqui, tá? Então, você marca, faz essa demarcação aqui dessa linha e tá tranquilo. Bom, aqui em cima vai ter o nariz do luff, tá? Então, é onde a gente vai trabalhar primeiro essa questão. Vou fazer o traço do nariz dele aqui, certo, ó, beleza? Aqui o nariz dele vai estar empinado pra cima, né? Então, ele vai ser nesse estilo aqui, tá? Logo depois, aqui no canto, essas linhas aqui, lembra que eu marquei pra o olho dele, tá? Então, é aqui que a gente vai desenhar o detalhe de olho do luff, beleza? Então, eu vou fazer aqui, ó, é o olho fechado, né? Então, a gente vai fazer só uma demarcação pra representar o olho fechado mesmo, tá? Eu vou até fazer um pouquinho mais aqui, esse traço, ok? Aqui desse outro lado também teremos o olho. Só que nessa parte aqui, a mão dele vai estar por cima, tá? Então, a gente não vai ver tanta parte do olho. Então, eu vou fazer até pequenininho mesmo assim, porque eu já vou desenhar o traço da mão aqui, tá? Então, beleza, ó, vamos lá. A mão a gente vai fazer puxando esse traço aqui, certo? Essa aqui é a base da palma da mão dele, tá? A gente vai arredondar ele aqui um pouquinho, beleza? Agora, vamos fazer primeiro o dedo mindinho, né? Que vai descer aqui desse canto e vai pegar um pouquinho aqui nessa parte do olho, tá? Ó, beleza? Tudo certinho aí. Você vai fazendo devagar e vai fazendo com calma, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer de boa, beleza? Bom, vamos lá. Aqui eu vou subindo. Certo? E essa parte aqui eu fecho. Pronto. Se eu fiz o primeiro dedo, os outros não vai ser tão difícil, porque eu vou meio que imitar, né? Eu sei que o dedo mindinho é o menor, então o outro eu já sei que vai ser um pouco maior, né? Vamos desenhar ele já um pouco mais longo aqui, mais distante, tá? Mas eu vou copiando, ó. Vou fazendo os mesmos traços, né? Pra representar os dedos dele aqui, certo? Então, vamos lá. Bom, beleza. Aqui agora eu vou puxando, ó. Fecho. Tranquilo. E aqui agora o último dedo, que ele já vai estar um pouco mais escondido, né? Essa parte. Então, fechar aqui em cima. Beleza. Bom, aqui nós já temos a base da mão. Se ela curva aqui, ó. Vamos imaginar que ela vai continuando, né? E a gente vai fechar ela aqui, ó. Aí já leva até a parte final dele. Ok. Essa mão aqui, galera, ela vai curvar nessa parte, ó. Então, aqui ela vai estar subindo, tá? Ela curva assim pra cima, certo? Aí, consequentemente, a palma dele também vai curvar pra cima. Aí, como ele ficou muito fino, né? Vamos ajeitar essa mão aqui, né, cara? Eu vou puxar o traço dela aqui. Eu vou deixar mais grosso, tá? Então, ela vai terminar aqui. Beleza, ó. E agora sim, né? Aí, essa parte aqui a gente só retira ela. De boa. E pronto. Tá. Ficou legal essa base da mão do Luffy, né? Agora aqui vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Antes da gente continuar, vamos fazer logo o sorrisão dele. Que aí nós já vamos ter uma noção bem legal. Esse sorrisão dele, galera, vai pegar muita parte do desenho, tá? É o mais destacado do desenho. É o sorrisão do Luffy, né? Então, vamos lá, ó. Aqui nos cantos eu vou fazer bem arredondadinho, tá vendo? Uma parte curvada nesse canto aqui. E essa parte de baixo aqui, ela é bem aberta, cara, ó. Você vai pegar e fazer bem abertão mesmo, tá? Pode descer bem até a base do círculo lá embaixo. Certo? Faz bem arredondado também. Beleza. Vamos fazer os dentes dele, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer detalhes da gengiva dele aqui, ó. Nesse canto e nesse outro. São três gominhos, né? Pra gente fazer esses detalhes da gengiva dele. Aqui agora, a partir desse primeiro gominho aqui, ó. Na verdade, a partir do segundo gominho, a gente vai descer o detalhe do dente. Certo? Então, olha só. Aqui a gente vai fechar. Seguindo a parte circular, né? Até o segundo gominho de novo. E aí, a gente fecha assim, ó. Tá? Faz essa curvinha. Certo? Aí, aqui agora eu vou desenhar mais dois, ó. Vou desenhar um e o último aqui embaixo. Tá? No mesmo jeito desse outro lado. Certo? Mais dois. Beleza. Essa parte de cima tá ok. A parte de baixo é simples demais. É só fazer um tracinho aqui pra representar o dente. E uma bola aqui pra representar a língua dele aqui dentro, tá? Então, essa parte do lufão, a gente já fez aí. Ok. Agora aqui ficou mais fácil, né? Vamos fazer logo uma basezinha do cabelo dele aqui nesse canto. Que ele tem aquele cabelo bem arredondado agora, né? Ficou com vários destaques arredondados. E o rosto dele, galera, a gente vai fechando, ó. Tá? A gente não vai fazer de forma exatamente circular, né? Agora a gente vai fechando. Fechando, chegou na base do queixo, a gente já deixa um pouco mais fechado, mais arredondado. Tá, ó. E nessa parte aqui eu vou subir já seguindo esse círculo que tava nessa parte, tá? Só essa parte que eu dei esse ajuste. Certo? Bom, subi. Beleza. Perfeito. A orelha dele a gente vai fazer, ó. Tá vendo essa parte da boca aqui? A gente vai fazer dessa altura da boca, tá? Essa ponta de cima da orelha. E tá vendo essa parte de baixo? Você passa um pouquinho mais, faz a ponta de baixo da orelha, tá? Então, assim, a gente tem um destaque bacana pra fazer a orelha do Luffy. Desse outro lado, mesma coisa. Passou um pouquinho do dente, né? E aqui na base da boca, em cima, tá? Então, aí, faz a orelha dele de novo, né? Desse outro lado aqui, fica tranquilo, tá? Vou colocar detalhes aqui agora da orelha por dentro, ó. Não são detalhes difíceis de desenhar. Facinho demais esse aqui, ó. Tá? Do mesmo lado aqui, ou do mesmo jeito do outro lado, né? Agora, como ele tá um pouquinho de lateral, já muda um pouco esse detalhe. Ele é mais encostado aqui no canto, certo? Bom, aqui fechamos. Beleza? Agora, vamos desenhar os detalhes do cabelo dele. Na verdade, podemos fazer até o pescoço dele logo, né? Vamos fechar essa base do pescoço dele logo aqui, ó. Vou fechar desse outro lado aqui também. Beleza? Pronto. Fechamos o pescoço. Tranquilo, né? Coloca uns detalhes assim, ó. Uns tracinhos assim, tá? E a gente vai fazer outros traços ao contrário também. Ó. Vai ficar mais parecido ainda com o desenho do cartaz, certo? Bom, agora vamos fazer o cabelo dele. O cabelo dele é bem ondulado. Vou começar desse lado aqui, ó. E a gente vai fazendo as ondulações subindo, né? Beleza? Passou da orelha, já fecha a primeira ondulação, ó. Pronto. Ok. A segunda ondulação, a gente vai começar diferente. A gente vai fazer meio que uma espiral aqui desse lado, ó. Que o que é espiral? Essa coisinha que a gente vai fechando assim, ó. Certo? E aí eu já vou fazer outro detalhe aqui. Beleza? Aí encosta ali em cima, tá? Chegou aqui em cima, pode fazer até um outro tracinho aqui, ó. Já fica bacana também, certo? Aqui também tem a sobrancelha dele, tá? Que a sobrancelha dele é branca. Vou fazer um detalhezinho aqui da sobrancelha dele, certo? Desse outro lado mostra só um pouquinho. E tem as unhas dele também que eu esqueci de fazer, ó. Fazer as unhas dele. É só fechar os tracinhos aqui pra representar as unhas. Já fica bacana. Em cada um desses dedos que tá mostrando, né? Bom, beleza. Aqui em cima também tem mais detalhes na base da mão, né? Que é aqueles ossinhos, aqueles nervinhos que a gente tem no punho, né? Ok? E nessa parte aqui tem o restante da roupa dele, né? Como se fosse uma base da roupa dele. Então eu vou fechar aqui também, tá? Deixando um do ladozinho assim também. Essa outra base do cabelo é simples de fazer também, ó. Vou começar aqui. Ela vai começar dessa base da orelha e ela vai fazer umas ondulações assim, ó. Certo? E aqui pelo meio a gente vai fazer uma ondulação em formato de espiral também, tá? Fechamos aqui. Tranquilo. Essa outra parte é o seguinte, ó. A roupa dele aqui a gente vai fechar, certo? Tem a cicatriz dele também, né? Antes que eu esqueça de fazer. Tem essa cicatriz dele aqui. Que tem dois cortezinhos. E também tem uns arranhões, certo? Vamos fazer aqui, ó. Três tracinhos de arranhões desse lado. Vamos fazer uns arranhões aqui pelo rosto dele também, né? Vai ficar bacana uns tracinhos aqui, ó. Outros tracinhos aqui embaixo. Porque a foto foi tirada na luta contra o Kaido, né? Então ele tá cheio de arranhões também, certo? Fazer outra basezinha da roupa dele aqui. Lembra que você vai pausando o vídeo, né? Vai fazendo aí tranquilo, tá? Bom, e aqui tem uma nuvem, né? Que fica ao redor do Luffy. Eu vou fazer... É tipo um detalhezinho que fica ao redor mesmo. Não tem tanta coisa a se trabalhar nisso aqui. Então eu fiz bem ondulado. Vou puxar outro traço aqui pra representar essa nuvem cinzenta, né? Beleza? E essa parte aqui, ó. É o ombro dele levantado, ó. Porque a partir daqui a gente imagina o ombro dele levantando, ó. Então ele vai mais ou menos nesse canto. E aqui a gente pode fechar o ombro dele levantado, tá? Desse outro lado também o ombro vai estar levantado. Então eu já vou fazer um detalhezinho da roupa aqui. E a outra nuvem, certo? O outro detalhe de nuvem dele aqui, ó. Beleza? Aqui todos esses três gominhos que eu fiz são detalhes da nuvem cinza que tem, certo? Vou fechar ela aqui juntando com o traço do braço que vai subindo, tá? E, ok. Essa basezinha aqui já fica a parte do luff, tranquilo, né? Vou colocar agora só uns detalhes de dobras do tecido pra ficar legal. E, beleza. Temos aí o nuvem, o luff, né? Na verdade, fechadinho, tranquilo, tá? Vou colocar só mais umas espirais aqui pelo meio pra fechar de boa esse desenho. E, beleza. Veja como ficou massa o luffão aí, tá? Aqui no caso, o cartaz, né? Como a folha é mais extensa do que o do cartaz, ele ficou retangular. Era pra ser um pouquinho mais quadrado. Claro, o desenho ainda é retangular, tá? No cartaz, beleza? Só que aqui ficou um pouco mais. No caso, era pra eu ter recortado a folha um pouco mais aqui, ó. Pra ele ficar um pouco mais fechado. Mas isso aqui não tem problema. Vai ficar bom do mesmo jeito. Bom, galera. Aqui agora vai ser o seguinte. Eu vou apagar esses detalhes de esboço que não precisa mais, tá? Eu vou ter que eliminar todinhos. O contorno que eu vou fazer no desenho, eu vou fazer com a mesma canetinha marrom, certo? Você pode deixar pra fazer de lápis de cor. Ou você pode fazer preto, como eu já falei antes, tá? Só que o que vai acontecer aqui? Eu vou pintar o desenho primeiro, certo? Eu vou colorir ele primeiro. E vou fazer o contorno por último, tá? Por isso que eu vou apagar todos esses traços de esboço. Eu vou começar pela parte da pele fazendo um sombreamento com o bordô, tá? Galera, o bordô é simples demais de achar. Na caixa de 24 cores, você consegue achar ele, certo? Então, eu vou definir o sombreamento aqui na parte da folha, né? Toda a basezinha do sombreamento da pele. E vou fazer o preenchimento com esse bordô. Aqui no caso agora, eu vou usar uma tonalidade chamada Nude do Tris Megasoft, tá? É tipo o rosa claro do Faber-Castell, só que ele é um pouquinho mais claro. Ele é um pouco mais leve, tá? E pra esse papel, essa tonalidade funcionou melhor do que o rosa claro, tá? Mas claro, se você não tem ela, você pode usar o rosa claro do Faber-Castell tranquilamente e fazer o preenchimento da pele do lufo. Pra parte da gengiva dele e da língua, a gente vai usar um salmão, tá? Que é tipo um rosado também, certo? Que é muito bom pra fazer essas partes do desenho. Pra essa parte do fundo da boca, pega um lápis de cor marrom e preenche, tá? Vai ficar legal. Com cinza azulado, eu vou fazer uns efeitos na base... Tem cinza no desenho, no caso, né? Que vai ser o sombreamento na parte dos dentes, tá? E um sombreamento também na partezinha dessas nuvens que fica por ele, beleza? Então, eu vou usar o cinza azulado pra fazer isso, certo? Pra fazer a coloração do fundo do desenho, eu vou usar um cinza escuro, tá? Porque a coloração é bem cinzenta e é um pouco escura também. Então, eu vou usar esse cinza escuro, vai ficar bacana. Aqui agora, pessoal, o restante do desenho que a gente tem pra fazer é com lápis de cor branco, tá? Então, tudo que tiver pra colorir agora é só o branco. Bom, pessoal, depois que a gente fez toda a coloração, agora eu vou voltar com a canetinha, como eu falei pra vocês. E o contorno vai ser todo com esse marrom, tá? Então, eu vou fazer toda a line de novo agora do desenho. Só que passando essa canetinha por cima da line, beleza? Deixando todos os detalhes de marrom e vai ficar bacana. Bom, pessoal, esse foi o resultado do desenho do Luffy, né? E pro vídeo não ficar tão extenso, que é uma coisa ruim aqui no YouTube, eu vou deixar a parte 2 agora pra gente poder fazer as letras, né? E as descrições aí do cartaz pra deixar ele completinho, beleza? Se você curtiu o vídeo até agora, não esquece de deixar o gostei. Espero ter ajudado vocês a fazer o Luffy aí no Gear 5, né? Que pode servir não somente pro cartaz, mas pra qualquer outro desenho que você vai fazer, tá? Então, deixa likezão, cara. Se a gente chegar a mil likes, eu ensino a fazer o do Zoro e também ensino a fazer o do Sanji, tá? Então, compartilha aí e me ajuda aí, me fortalece, tá? Agora vamos aguardar o próximo vídeo.